A CIDADE NO BRASIL 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 Hum, holofortes Melhor passar longe Olha só essas abelhas todas Melhor tomar cuidado Pra não levar uma ferroada Melhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Arranjei mais mercadoria estranha Cê vai curtir Boas Boas vindas Tenho interesse no quê? A vontade estranha Boas 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 Vamos, Sará! Encontrado! Libre! Passa a morir! Passa a morir! O que é que é esta? Passa a morir! Passa a morir! Passa a morir! Passa! Passa a morir! Passa! Passa a morir! Passa a morir! Passa morir! Passa Но é que gentleman jáworks ώς? Tchau, gente. Ah, me encontrado! Rodeadme! Ah, me encontrado! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?